Senhoras e senhores, interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã de manhã, 9 horas da manhã de Brasília, mais um BDA 4x4, montagem de motor de Hilux. Vídeo sensacional, focado principalmente na análise do porquê que o motor fundiu, todos os defeitos, todas as falhas. Não percam, marca na agenda aí, amanhã mais um vídeo domingão. Um vídeo de 2 horas de duração, assim como os inscritos escolheram. Fizemos uma enquete e a grande maioria, 76%, escolheu um vídeo de 2 horas, não dividido em partes. Beleza? Então, para você que quer assistir em partes, assiste meia hora amanhã, meia hora de tarde, meia hora na segunda, enfim. Você que quer o vídeo longo, assiste tudo amanhã. Combinado? Manhã de manhã, prepara o pão de queijo, prepara o café, prepara a sua melhor poltrona e não perca um vídeo de domingão, 2 horas de duração, 9 horas de Brasília. Beleza? Espero você lá.